O acampamento mudou. No lugar de violas e críticas ao imperialismo americano, entram as tomadas e a troca de experiências em gigabytes. No campus party, na Bienal do Parque Luí-Birapuera, na zona sul de São Paulo, o que vale é contar novidades e trocar experiências, mas não esquecer a diversão. Um mundo fora do comum. Se equilibrar neste globo pra quê? É para o virtual ser mais real. Nesse instante você tá vivo ali, tá? E fazendo parte integrante. Eu até caí duas vezes lá, exatamente pela emoção de você sair correndo e atirar lá no bichinho lá e pum, chão. Mas é bem vivo, é bem real mesmo. Quem olha de relance pode achar que o garoto perdeu o juízo e está brigando com a parede. Mas chegando perto, tudo se explica. Porque o que é virtual e está na tela, é real para quem joga. Realidade meio estranha para os conceitos tradicionais. Um mar de gente que, apesar de juntas fisicamente, conversam pelo computador. Rodrigo bate papo com Leandro, que está quase na frente dele. Mas o diálogo se dá no universo paralelo. Por que você não fala pessoalmente e fica falando no computador? Porque dá para ouvir música, né? O primeiro Campus Party Brasil, encontro de entretenimento eletrônico, vai até domingo e reúne gente de estilos bem diferentes. Se você for ver os jovens, ou adultos jovens da área de games, eles podem estar vestidos com as suas roupas de clãs. Se você pegar os desenvolvedores de software livre, eles são pessoas que você vai achar que trabalham em banco. Ou não, você vai pensar aquele cara com piercing, com... depende, não tem um jeito de se vestir. Apesar de Nani vestir a camisa com uma pergunta, ela sabe bem que a vivência por aqui vai muito além da tecnologia e do mundo dos computadores. É complicado e tal, a área de banho ali também, um bocado de gente você não conhece, aquele banheiro de vestiário tudo aberto assim. Aí você passa no corredor, você olha, hum, já te vi no banheiro, sabe? É engraçado, mas a gente passa por cima o que está sendo divertido. Dos 3 mil inscritos no evento, 1.800 estão dormindo esta semana aqui no pavilhão da Bienal em São Paulo. E nesse andar, a vida não tem nada de virtual não. Comer, se vestir, tomar banho e até dormir, não são tarefas tão simples assim para os participantes. Nesse acampamento bem real, até guardar um lugar na barraca, não se usa muito de tecnologia. Sozinho, o Maciel veio da Bahia com seu computador turbinado. 28 horas de viagem para encontrar amigos que só conhecia pelo computador. Agora se diverte no espaço virtual, mas não escapa de enfrentar a bagunça da realidade. Quanto tem aqui de espaço? Dividir isso em dois, uma pessoa que você nunca tinha visto? É complicado, dá apertadinho, mas dá para levar. E em uma barraca deste tamanho, a realidade se ajeita até para a pequena Milena, de 7 meses. É meio complicado, dá um pouquinho de dor nas costas, mas a gente deixa o espacinho para ela. Tecnologic, Tecnologic, Tecnologic. Tecnologic, buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, mail upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, map it, work it, quick erase it, fight it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it.